Música Sin interés Yo nací en fe Para ver Si era por mal A los tres días Que la dejé De regalar Al volver Que estaba cerca Ya no quiso Retirar Yo la regaba Con agua Que cae en el cielo Y la regaba Con lágrimas De mis ojos Mis amigos me decían Ya no rígues Esa flor Esa flor Ya no reto Ya no reto Tiene muerto En el corazón Tiene muerto Tiene muerto Esa flor Tiene muerto Tiene muerto Llebe 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 Vida Tiene muerto Eu a regava com água que cai no céu E a regava com lágrimas em meus olhos E meus amigos me diziam, já não rieguei essa flor E essa flor já não retorna, tem um verão em meu coração Eu a regava com água que cai E a regava com lágrimas em meus olhos E eu me dizia, já não rieguei essa flor E essa flor já não retorna, tem um verão em meu coração E essa flor já não retorna, tem um verão em meu coração E essa flor já não retorna, tem um verão em meu coração E essa flor já não retorna, tem um verão em meu coração E essa flor já não retorna, tem um verão em meu coração E aí